O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando neste planeta, não é mesmo? Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual? Você está lendo algo, está lendo um livro, isso se chama literacia, não espiritualidade, não é? Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de seus bens ou de seu negócio. Então, nós acumulamos todas essas coisas somente para aprimorar essa vida. Mas isso foi completamente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade? Você mencionou, em algumas ocasiões, que não podemos ignorar o corpo material que nos foi dado e que devemos viver com ele. Mas como encontrar um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual? Onde exatamente devemos estabelecer esse limite, Sadhguru? Veja, antes de mais nada, não há desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu apenas por causa de ensinamentos ridículos. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material? Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando nesse planeta, não é mesmo? Isso é material? Ou você vai e caminha no espaço? Isso é material? Então, como você separa essas duas coisas? Esses tipos de ensinamentos e esses tipos de ditados, esses tipos de confusões foram criados por pessoas que não são espirituais em sua experiência? Elas são espirituais porque... Como dizer? É um modismo cultural. Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual? Você está lendo algo, você está lendo um livro. Isso é chamado de literacia, não de espiritualidade, não é? Ah, eu li este livro, então me tornei espiritual. Isso não existe? Tudo o que estou perguntando é... Vamos tirar essa palavra porque é a palavra mais corrompida. Se você disser espiritualidade, alguém pensa em céu, alguém pensa em Deus, alguém pensa em alguma coisa com forma de ovo flutuando, deixe essa palavra para lá. Você com certeza tem um corpo, é visível. Você tem uma mente, certo? Você tem emoções. Mas há também energia de vida por trás disso, não é? Existe uma vida? Você é uma vida? Isso é uma pergunta. Você é uma vida? Então, não vamos dar a ela nenhum outro nome. Existe uma vida? Todo material físico que você acumulou, você acumulou de fora, não é? Isso é apenas a comida que você comeu? Sim ou não? O que você chama de meu corpo é apenas a comida que você comeu ou é apenas um pedaço do planeta? O que era solo se tornou comida? O que era comida se tornou carne e osso? E agora estamos aqui sentados? Acumulamos este corpo depois de um certo tempo? Não nascemos assim. Você acumulou isso lentamente, pedaço por pedaço, não é? Pouco a pouco. Da mesma forma, o que quer que esteja na sua mente, o que quer que seja o conteúdo da sua mente, isso também foi acumulado de fora, não é mesmo? Então, isto é um monte de comida? Isto é um monte de impressões? Qualquer coisa que você acumule, qualquer coisa que você tenha acumulado, você pode alegar ser seu, mas nunca pode dizer, isso sou eu, não é mesmo? Olá? Agora mesmo, enquanto falo, vou pegar essa jarra, ela ficou muito famosa. Essa é a minha jarra. Se eu disser, essa é a minha jarra, você pensará, essa guru tem algum problema. Mas vamos ouvi-lo, todos dizem que ele é sábio. Depois de algum tempo, eu digo, isso sou eu? Então vocês dirão, vamos para casa. Eu não disse isso, senhora. Estava apenas sugerindo, não estava dizendo. Porque, a partir do momento que eu disser, isso sou eu, você saberá que eu fiquei louco? Sim ou não? No momento em que eu disser, eu sou essa jarra, você sabe que sou um caso perdido, não é mesmo? Então, isso está acontecendo com você diariamente? A comida aparece em seu prato, você diz, essa é a minha comida. Você come ela e então diz, este sou eu? Louco ou não? Olá? Então, definitivamente, você entende o que você acumula pode ser seu, no máximo, mas não pode jamais ser você, não é mesmo? Isso está entendido? Então, tudo o que é material em você foi acumulado do exterior, não é? Mas para acumular tudo isso, é necessário algo fundamental que junte tudo isso. Não vamos dar um nome a isso, vamos apenas chamar de vida, por enquanto. Você é uma vida, mas você acumulou um corpo, acumulou informações e se tornou assim. Agora, se você está experienciando apenas o que você acumulou, isto é, suas estruturas fisiológicas e psicológicas, isso significa que você está passando pelo processo da vida sem ter tocado a vida? Nunca. Somente os aspectos superficiais que você acumulou, você está apenas experienciando os acessórios da vida. Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de sua riqueza ou do seu negócio. Quando elas dizem, minha vida, você tem que entender do que diabos elas estão falando. Elas não estão falando sobre a vida? Sim, elas estão falando sobre tantas coisas, acessórios. Acessórios não são a coisa real, não é? É como se, por uma questão estética, se você tiver uma saia, você vai adicionar adornos nela. Agora, isso ocorreu muitas vezes nas sociedades, aconteceu com muitas, muitas pessoas. Elas foram colocando adornos. Os adornos chamaram tanta atenção que as pessoas se esqueceram de vestir a saia. Essa é uma maneira constrangedora de viver, não é? Isso é tudo o que está acontecendo com a humanidade agora. Eles acumularam tantas coisas e agora se esqueceram do que é a base. Apenas para facilitar que essa vida aconteça melhor, acumulamos tudo isso, não é? Sim ou não? Tudo o que acumulamos, incluindo nossa educação, você está se educando porque você acredita que se eu for bem educada, minha vida será boa. Você vai se casar, por quê? Porque pensa, se eu estiver com alguém que eu goste, minha vida será boa. Você tem filhos, por quê? Porque alguém convenceu você de que se você tiver filhos, a vida ficará melhor. Você tem um cachorro, por quê? Porque você entendeu que se tiver um cachorro, talvez a vida seja melhor. Quando ninguém mais for confiável, o cachorro estará lá. Sim. Não é apenas o melhor amigo do homem, é também o das mulheres hoje em dia. Assim, nós acumulamos todas essas coisas apenas para aprimorar esta vida, mas isso foi totalmente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade, isso significa que você começou a experienciar algo além do físico. A razão por eu estar dizendo isso é, agora toda a sua experiência de vida é limitada a ver, ouvir, sentir, provar e tocar. É dessa maneira que você sabe que existe um mundo. é dessa maneira que você sabe que está existindo agora. Se você... Se você tirar uma sonequinha, a primeira coisa é eu irei desaparecer na sua experiência, sim ou não? Um pouco mais. Significa que todos desaparecerão. Então, você também desaparece, não é? Sim ou não? Veja, você está vivo. O coração está batendo. Até o cérebro está funcionando. Tudo está funcionando. Mas na sua experiência, não há você, não existe o mundo, não tem ninguém, não é? Tudo o que aconteceu foi, os cinco órgãos sensoriais desativaram, apenas isso. Então, agora, toda a sua experiência de vida é apenas através desses cinco sentidos. Esses cinco sentidos, na própria natureza das coisas, só podem experienciar aquilo que é físico. Veja, você só enxerga, na verdade, aquilo que para a luz. Tem que ser opaco, não apenas físico. Até mesmo o ar é físico, mas você não enxerga, simplesmente por... Somente se ele for opaco, se parar a luz, você consegue enxergar. Suponhamos que minha mão não pare a luz, você não vai vê-la, não é? Você está vendo minhas outras duas mãos? Não, porque elas não param a luz. Tudo que não para a luz, você não vê. Mas o ar não é vital para a sua vida? Olha lá. Só porque você não enxerga ele, podemos dispensar ele? Ele é importante? Vital? Da mesma forma, a vida que você é não está visível para esses dois olhos, mas é a coisa mais vital, não é? Então, não há necessidade de equilibrar, eles estão todos perfeitamente equilibrados, é por isso que você está viva? O processo espiritual não significa que você vai inventar algo. a espiritualidade sempre foi referida como realização. Realização significa o quê? Algo que sempre esteve ali e eu era estúpido o suficiente para não ver, hoje eu vi. eu não inventei nada, eu não criei nada. Algo que sempre esteve ali, hoje eu vi. Mesmo estando o tempo todo aqui, eu não vi isso, somente hoje eu vi. Isso é realização. Isso não é uma conquista, não é uma aquisição, não é outra coisa, é apenas realização. Então, a realização não muda nenhuma dinâmica de vida, ela é apenas o que é. Mas por você ter realizado, de repente você está empoderado. Só porque percebemos que o planeta é redondo em um dado momento, isso nos empoderou de tantas maneiras, não é? Se pensássemos que fosse plano, pensávamos assim um tempo atrás? Não, mas nós apenas realizamos, não o tornamos redondo. Ele sempre foi redondo, mas pensávamos que era plano, mas um dia realizamos que era redondo e como isso mudou nossa vida, não é? Da mesma forma, o processo espiritual significa apenas isso. Você não está fazendo nada, você apenas começou a ver tudo da forma que é, ao invés de imaginar alguma outra coisa e ver as coisas como elas são é o maior empoderamento que você pode ter, não é? Na sua vida, quer você queira engenhar ou gerir um comércio ou fazer biologia, a coisa mais importante é ver as coisas como elas são, não é? Se você não vir as coisas como elas são, tudo o que você fizer estará errado. Não uma coisa, tudo o que você fizer estará errado. Suponha que achamos que a Terra é plana e fizemos mil cálculos sobre este planeta. Tudo, não uma coisinha, tudo estará errado, não é? Então, sem a realização, não uma coisa, tudo estará errado com a vida. muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo pelo qual você foi iniciado, ele produzirá o máximo de frutos. na maneira como o planeta está girando e o que está acontecendo, algo muito fundamental muda em algum momento entre 3 e 20 e 3 e 40. Isso é chamado Brahma Muhurtam. Isso é relevante apenas até os 33 graus de latitude seu sistema o sistema humano funciona de uma certa maneira. É uma possibilidade. Portanto, houve uma conscientização sobre fazer uso dessa possibilidade. Sua vida é o produto de muitas coisas que chamamos de universo, muitas coisas que chamamos de existência. Portanto, somos uma consequência de um certo acontecimento fenomenal que chamamos de cosmos. Nós não somos uma existência individual. Então, quando você estiver em sincronia, certas coisas acontecerão. Você sabe, existem cigarras em... onde estamos? No Tennessee, o ashram dos Estados Unidos. Elas acordam uma vez em 17 anos. Você pode vencer isso? Elas sabem que são 17 anos e elas acordam e elas se reproduzem e voltam a dormir. Elas estão marcando tempo uma vez a cada 17 anos. Nenhum alarme em lugar algum. Bem, como é isso? Estou dizendo que elas estão sincronizadas com a natureza. Nós perdemos a sincronia com a natureza e achamos que essa é a nossa natureza. todas as muitas doenças, muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças que fazem de nós quem nós somos. Portanto, yoga é para trazer essa sincronia para que você esteja em ritmo com a vida. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das 3 da manhã. Se você estiver consciente, de repente, uma certa centelha de vitalidade surgirá dentro de você. Mesmo se você estiver dormindo profundamente, você acordará. Isso deve acontecer com você. Isso significa que você está se sincronizando. Você está se sincronizando com a vida. Então, o que eu devo fazer? Devo meditar? Devo fazer uma cria? Não importa o que, você deve executar um processo ao qual você foi iniciado. Porque a iniciação significa que não lhe foi ensinada apenas uma prática. Ela foi introduzida em seu sistema. Foi implantada no seu sistema. Então, seja o que for, se houver uma semente viva dentro de você, se você estiver acordado no Brahma Muhurtham e se sentar para qualquer que seja a prática, ela dará o máximo de frutos por causa da maneira como o planeta está se comportando em relação ao seu sistema. se você se tornar consciente de uma certa maneira, se um certo nível de consciência for alcançado dentro de você, você verá, você simplesmente saberá quando é o momento. se você for para a cama na hora certa, você não precisará olhar o seu relógio. Você sempre saberá quando são 3 e 40, porque o corpo se comportará de uma maneira diferente. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo ao qual você foi iniciado, não o que você pegou em um livro, ele dará o máximo de frutos. A semente obterá o apoio necessário nesse momento para brotar ou germinar mais rapidamente do que em outros momentos. Isso é apenas para os iniciados. Se você não é iniciado, você é um yogi de livro, então 3 e 40, 6 e 40, 7 e 40, não tem muita diferença. Sandhya Kala são mais importantes para essas pessoas. Sandhya significa 20 minutos antes do sol nascer, 20 minutos depois do nascer do sol, ou 20 minutos antes do pôr do sol e 20 minutos depois do pôr do sol. O mesmo vale para o meio-dia e a meia-noite, mas eles são de uma natureza diferente. Então, esses dois crepúsculos são melhores para os não-iniciados. 3 e 40 é bom para aqueles que foram poderosamente iniciados. Um rugi não dormirá à noite. Um bogi não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia, mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo, mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem três tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rugi não dormirá à noite. Um rugi significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um bugi não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um yogi também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você? Você pode decidir, eu não quero dizer nada sobre isso. por que a noite é... veja a luz. Nós valorizamos a luz porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você é... ela torna tudo distinto. Veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. Eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui a noite simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um boge e um rogi, todos os três, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela. Não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas, você verá, tente isso e veja, eu posso compartilhar algo? Eu fui feito assim. Se eu dormisse de manhã, normalmente minha escola costumava ser oito e meia da manhã, a partir das seis e quarenta e cinco, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. era uma série de esforços. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama, elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então, elas me arrastavam e minha mãe colocava pasta de dente na escova e me dava, eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. se ninguém me acordasse, até as uma, duas da tarde, eu dormia como uma pedra, sem acordar e sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de 12 anos em cerca de, talvez, oito a nove meses. Depois disso, não importa onde eu estivesse até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em um fuso horário diferente, mas, às três e trinta e cinco, três e quarenta, eu apenas acordo. Porque algumas mudanças acontecem na natureza essa hora. O meu corpo simplesmente acorda. Se eu quiser, posso me levantar e fazer o que eu quiser se eu não quiser, eu posso dormir um pouco mais, mas ele sempre acorda. Então, você tem que trazer alguma sensibilidade para o seu sistema que, veja, você é um produto desse planeta, sim ou não? Qualquer que sejam as tolices que os indivíduos possam pensar de si mesmos, somos todos apenas um pop-up desse planeta. Você já viu esses pop-ups na tela do computador? Pop-pop. Sim. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes, inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão, hein? Nenhum sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pop-pop. Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à Terra, ela está apenas reciclando o seu solo. sim, o atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante e a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você, tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência antes de você cair morto. Não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa as pessoas pensam devemos ir para a festa todos os dias. Não, não. A mesma coisa quantas vezes você fará. Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada no sentido de que quando as pessoas dizem oh, ela é muito sensitiva, supostamente devemos entender ah, que ela se machucará por praticamente qualquer coisa. Né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui. Você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga e o homem que estava vendendo o burro disse veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse por favor vamos. Nada. Ele se ajoelhou e risou nada. Você não deve maltratar ele. Você não deve bater nele. Sem saber o que fazer ele voltou para um homem que lhe vendeu burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo. O que devo fazer? O homem disse mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse venha. O burro seguiu. Shankarampilai ficou furioso. Seu idiota. Você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal. Nunca batia um animal assim na minha vida. Ele disse não, não, não. Ele é muito sensível. Mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê se a lua cheia ou lua nova ou o oceano inteiro sobe? Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim? Para cada posição do sol, da lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne ego-sensitivo. Não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá. Você tem seu GPS ligado. Não há problema. Você nunca vai se perder. Não importa quem diz o quê, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa. Que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida. Tem a ver com a cena social. Não tem nada a ver com a vida. Uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial. espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7.3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque como uma geração de pessoas, temos essa possibilidade de... que... da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair porque um pequeno dispositivo fará o que um milhão deles não pode fazer. Então, esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha! De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula? Em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar, eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. é aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa em vez de ser um acúmulo de memórias? Você está se tornando um ser. Então, esta atmosfera foi criada para isso? Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar? Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho porque algo feito pela metade pode dar problemas, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. eu estou pensando em como lidar com isso porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então, você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho. Então, você verá onde quer que vá, você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. as pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamourosos em Mumbai, então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos ou que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise ele vai puff, desse jeito. Então é difícil andar? Então você não está preparado para andar neste mundo? Então ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse... Você disse algo. Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. o próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. se Jesus tivesse dito ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado, se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim. Porque neste momento essa pessoa está ali, no outro momento outra pessoa está ali, no próximo momento o inseto está ali, no próximo momento alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo não é fácil, necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente, você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Jesus não é um homem bom? Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que que é que estejamos nos referindo como Jesus? não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano, então isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. portanto, todo esforço é a parte de você que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser, permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não, mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom? Maravilhoso. Não um homem bom. Maravilhoso. Ganda-narmada-punyatikam Sindhusaraswati-kaveri Jeevan-karana-mooratarvam Nadirashra-sramahamratam Máratam Máratam